Oi Brasil, aqui Magno Malta e quero reafirmar o meu compromisso com todas as nossas pautas o meu compromisso de lealdade ao Brasil, esse Brasil de Deus, Pátria, Família e Liberdade e meu compromisso e lealdade ao meu irmão, comandante em chefe da nação, Jair Messias Bolsonaro famílias, pessoas idosas, cadeira de roda, com uma bandeira nas costas, mães, levando seus filhos, crianças, famílias e tem direitos constitucionais, sendo chamado de marginais agora criou-se uma frase, um bordão, chamado de atos antidemocrático como? Antidemocrático é ir pra rua? Antidemocrático é ir pra rua, gritar por liberdade, pelos seus direitos? querar? Então vamos lá, então uma tossida de um time que está insatisfeita porque o time dele levou um gol e o pênalti foi marcado errado e o VAR também errou, então daqui pra frente quem fala mal do VAR vai ser criminoso quem vai falar mal do VAR vai ser preso, porque não pode reclamar do VAR ora, se o VAR com alta tecnologia erra, por que que os outros não podem errarem? e aí diz, não, o cara aqui tocar na urna, que falar em eleição, sabe, tá incluído no inquérito antidemocrático e aí você pega essa mídia esquerdalha de esquerda, chamando cidadãos de bem qualquer cidadão pode se manifestar, diz a constituição, todo poder emana do povo para o povo do povo para o povo, então todos, todos são mandados pelo povo, as forças armadas ela é comandada e mandada pelo povo e deve estar pronta pra atender o povo o povo tá na rua de forma hordeira, quer dizer que o povo não pode duvidar ter dúvida hoje é crime, é ato antidemocrático aqui eu quero defender todas as mães de famílias, todos os pais, todos os cidadãos e homens públicos e um homem público que vai numa manifestação, ah, o prefeito fulano agora está na mira da justiça por quê? só porque ele foi pra rua, protestar e dizer, olha, eu estive no processo eleitoral na minha cidade foi assim, e eu acho que na sessão tal teve erro porque tinha tantos votos, apareceu o dobro, apareceu o triplo ou tinha tantos votos e não apareceu nada, então ninguém pode falar nada que vira criminoso ora, eu não vou ficar calado, não espere de mim nada disso eu quero me solidarizar com todo o povo brasileiro e qualquer cidadão ainda que seja servidor público tem o direito de opinar, tem o direito de achar que o certo e o errado direito de ir e vir, e um homem sozinho não pode com uma caneta na mão ameaçar toda uma nação, ameaçando até de prisão chamando-o de ato democrático fica aqui a palavra do apóstolo Paulo não vos conformeis com esse mundo e fica a minha inconformidade e reafirmo que serei oposição, caso isso aconteça serei oposição a quem defende todas as pautas contrárias a todas aquelas que defendemos e todas aquelas que nós acreditamos só de falar em taxar o PIX para beneficiar banqueiro isso já dói muito na gente um auxílio Brasil que agora já disseram que não pode cumprir o que disseram na campanha eles se declaram enganadores do povo enganaram no processo eleitoral isso, isso não é ato antidemocrático isso não é ato democrático é ir pra rua ah, me engana que eu gosto mamãe me acorde gente, não vamos desanimar é é Obrigado.